Momento Agro, o Ministério da Agricultura mais perto de você. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio do Programa de Vigilância em Defesa Agropecuária para Fronteiras Internacionais, participou da Operação Ágata Arco Sul-Sudeste, no período de 13 a 22 de setembro, oportunidade em que realizou a Operação Ronda Agro 8. Foram apreendidas 40 caixas de vinho contrabandeados, 600 peles de animais, 7.590 litros de agrotóxicos irregulares, além da retenção de 100 bovinos suspeitos de contrabando, com apreensão tanto dos veículos como dos infratores envolvidos nas ilegalidades. As atividades contaram com o apoio dos órgãos policiais e da Receita Federal do Brasil. As ações foram realizadas por auditores fiscais federais agropecuários e agentes de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal do Ministério da Agricultura e fiscais estaduais agropecuários da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, do Estado do Maranhão e do Estado de Tocantins, que atuaram na fiscalização em 23 propriedades rurais e 94 veículos em trânsito em rodovias e estradas vicinais nas regiões dos municípios de Guairá, Santa Helena, Foz do Iguaçu, Santo Antônio do Sudoeste e Realeza. A Operação Ágata Arco Sul-Sudeste foi realizada de forma conjunta com a Marinha do Brasil, a Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal do Brasil e a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Paraná, na região da faixa de fronteira do Estado do Paraná. A Polícia Rodoviária Federal reforçou o apoio a todas as atividades do Ministério da Agricultura, garantindo a segurança dos servidores para execução das ações. Para o Momento Agro de Brasília, Sérgio Pastor. Momento Agro. O Ministério da Agricultura mais perto de você.